Olá minhas princesas e príncipes, olha quem está aqui comigo, olá meninas, bom dia, bom dia O Justin meu amor comigo, né amor, o Justin, eu adoro quando ele vem junto, ou ele ou a minha mãe Eu detesto vir sozinha para os lugares, mas enfim, hoje gente nós estamos aqui em Americana, cidade americana, interior de São Paulo Indo lá no salão das chiquérrimas, porque hoje tem sobrancelha micropigmentada, né, tem micropigmentação hoje Com a senhorita Bárbara Toledo, que é uma topíssima nas sobrancelhas, arraso, vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Gente, acabei de chegar aqui no estúdio, senhorita Bárbara Toledo Hoje a Vivi vai estar fazendo a micropigmentação das sobrancelhas dela, dura quanto tempo, qual é o quanto tempo de procedimento também A micropigmentação, ela é feita com dermógrafo e ela dura em torno de um ano, mais ou menos, dependendo do tipo de pele Na pele dela, que é um pouco mais sequinha, pode ser que a durabilidade seja um pouquinho maior Eu tenho certeza que vai ser maior E é super tranquilo, o procedimento é bem superficial, a gente usa anestésico Dói Não dói, é bem tranquilo A gente tem todo mundo pergulado, né? Não, eu colo, dá o olho em pé, as lágrimas Não, mas é super tranquilo e, assim, por ser um pouquinho mais superficial, não é tão profundo igual a tatuagem, né? A durabilidade é um pouquinho menor, só que o efeito é mais natural E tem vários tipos também, né? Sombreado, fio a fio Sim, tem sombreado e fio a fio Eu trabalho com três técnicas, fio a fio, sombreado e a mista, onde é uma mistura das duas, fios e sombreado E você vai usar a palminha? Na Vivi a gente vai estar usando a técnica sombreada, por conta dela estar sempre fazendo fotos, trabalhando sempre maquiada, né? Então eu indico que ela está fazendo a técnica sombreada Então, a minha está fazendo a mais forte, assim É, a mais forte em termos, mas ela fica assim, a técnica mais natural também, só que é levemente mais definida e mais marcadinha Pra quem tem algum receio, então tem aquela mais delicadinha, mais suave, mais suave, né? Aham, tem a fio que é bem naturalzinha, bem suave Só que no caso dela, como eu... Eu uso maquiagem todo dia, então eu já cheguei aqui pedindo, foi assim, quero uma coisa de maquiagem Mais marcadinha, né? Então a gente indicou a técnica sombreada, que é a sombre O que eu acho que não adianta também, eu vou fazer a sobrancelha, eu vou continuar preenchendo com sombra todo dia Eu vou falar, não, eu quero ficar pronta, né? Eu quero acordar pronta, então... Ainda mais que agora eu tô com a raiz do cabelo mais escura também, já não está mais platinadinha como antes, né? Antes eu tava loira, platinada, então acho que exigia um tom mais clarinho Aham Agora não, agora já quero, assim, chegar chegando Sacada Já não tô mais com aquele medo, assim, já estou mais confiante E eu preciso de maquiagem, né? Quem não quer acordar pronta? Exatamente, a gente vai mostrar um pouco do procedimento também E vocês vão ver, é super tranquilo Tranquilo Então vamos lá, ó, já estou aqui na sala da Bárbara Opa, olha, e eu vou pra essa maca aqui, vou deitar ali Vocês vão comigo, né? Vamos, gente, vamos Galera, tô mostrando aqui pra vocês em primeira mão Todo o procedimento como será feito aqui da nossa micropigmentadora Bárbara Toledo Ela tá preparando a Vivi Tá fazendo o que, amiga? Uma higienização local? Tá utilizando a pele Aham E eu vou começar a fazer o molde da sobrancelha dela Onde eu vou fazer o design primeiro Uhum E todas as medições que eu vou estar usando na micro Entendi Eu vou começar o procedimento Pra fazer a higienização Esse procedimento ele vai, ele leva cerca de duas horas em média? Isso, cerca de duas horas Mas isso é de pele pra pele ou é padrão esse tempo? Não, não é padrão É uma média Quanto mais pelo, mais demorado Sim Porque o pelo ele atrapalha E que tipo de pele acaba sendo melhor a fixação? A pele oleosa, a pele mais seca? A pele oleosa por conta dos poros serem mais abertos A fixação é mais difícil Sim Porque como os poros são abertos ele acaba expulsando Não prendendo o pigmento dentro da pele Entendi No caso dela ela tem uma pele mais sequinha Onde ela já tem uma micro anterior Então digamos que seria a pele ideal, né? Isso, é a pele ideal Arrasa, Viola É uma mulher privilegiada É uma mulher muito boa Sim Provavelmente a fixação dela vai durar assim Um pouco mais Do que peles um pouco mais oleosas A mista A pele dela é pequenininha Então a durabilidade é maior Entendi Tá vendo mulher que quer a pele seca? Nem tudo que é ruim é ruim até o final Sim É aquele ditado Tem coisa Tem mal que vem pro bem, né? É mais ou menos isso Porque a pele não é aquela da do sonho, né? Mas aí ó, vai durar Então a fixação ela é boa Vai durar mais E pro seu bolso também é melhor Sim Você tá ansiosa, Vivi? Ai eu tô Eu tô ansiosa Tá com medo da dor? Não tô A ansiedade, né? De estar maquiada assim é maior Sim Mas ela fica linda Eu já estive mais ansiosa Hoje em dia não Ansiosa não Com medo Medrosa Agora eu estou ansiosa Ansiosa Mas vai ficar linda a sobrancelha Acordar pronto Vai vir com a praia, piscina E as sobrancelhas lá Não vai ir com a chuva Já chega o cabelo, né? Não é? Agora eu tô fazendo o design Que é pra definir aonde vai ser feito, né? Isso, depois eu vou fazer as marcações Que são as marcações onde eu vou estar fazendo a micro pigmentação Sim Mas eu vou fazer isso Que bom, né? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu estou imaginando Eu vou fazer isso E momento Eu vou fazer isso Lear, né? wan Understand Eu vou fazer isso Eu não estou Pais Eu vou fazer esse rep.* Ludi Mexa Cheio Filton Max I wanna get to know you right here and now I got trapped in your touch the moment you took my hand Let me all the way to the ocean sand You told me you don't worry as the moonlight glared I pulled you in close, I whispered I'm not scared I'm losing control of the lights in this place Doer não dói, mas que dá uma moleza, dá, hein? Meu Deus, que preguiça Essa é a prova concreta de que realmente não dói, senão não dava sono Tá dormindo no procedimento, gente Eu dormi mesmo? Eu dormi? Sério? Ai, meu Deus! Tá dormindo, gente Gente E a mão dela é muito leve Nossa Tá dormindo finalizando, gente Após a missão, tá? Foi, hein, após a missão Gente, olha a cara da pessoa Cara de quem dormiu, né? E ainda tem gente que tem medo Porque acha que dói fazer micropigmentação, né? Na sobrancelha Não, gente, não dói porque senão eu não tinha dormido aqui na maca Incrível como a mão da Bárbara Toledo é super leve Gente, que sono, sério Eu dormi aqui Nossa, e não dói nada Sabe quando parece que tá massageando? Meu Deus, que sono Aí, né? Eu sei que eu dormi aqui um pouquinho Porque ela me falou Mas olha a pessoa ali também Olha o listado Brincando com o meu tripé da câmera Gente, deu uma murezinha, ainda tá chovendo Começou a chover Já parou Meu amor, falou assim que já parou a chuva Faz tempo Eu acho que eu realmente dormi aqui Mas olha essa sobrancelha Olha Que perfeita que ela ficou E ainda que agora ela vai formar casquinha, né? Vai ficar uns 10 dias de cicatrização Pra depois ficar perfeita E tem um retorno E entre 30 e 60 dias Ainda tem um retorno, né? Que é onde vai retocar alguma coisa Enfim Então, realmente, assim Vai um período pra ela cicatrizar Ficar prontinha, tudo E depois voltar a ver se tá tudo ok I wanna get to know you Right here and now